Como está seu? Coração, como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar O que Deus tem pra você É a sua decisão Pra ter a solução Não pare de lutar É hora de vencer Levanta agora Veja a terra que o Senhor prometeu Conquista, conquista Toma posse de tudo que é seu Levanta agora Veja a terra que o Senhor prometeu Conquista, conquista Toma posse de tudo que é seu É a sua decisão Pra ter a solução Não pare de lutar É hora de vencer Ele vai obter Levanta O que Deus tem pra você Toma posse de tudo que é seu Levanta agora Veja a terra que o Senhor prometeu Conquista, conquista Toma posse de tudo que é seu Levanta